Vamos fazer um doce daqueles que lembram a nossa infância? Hoje eu vou te ensinar a fazer pé de moça, que é um doce que eu chamo de primo do pé de moleque. Só que ele é um pouco mais macio e tem um toque de chocolate, o que pra mim deixa o docinho ainda mais gostoso. Afinal, juntando chocolate com amendoim não tem como dar errado. Eu já vou te mostrar a receita, mas antes não esquece de deixar seu like aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. A gente começa colocando o amendoim, o açúcar e a manteiga em uma panela. Leva para o fogo médio e vai mexendo até que o açúcar comece a caramelizar. Quando chegar nesse ponto você junta o leite condensado, o chocolate em pó e vai misturando até chegar naquele ponto de brigadeiro que a gente já conhece, que é quando desgruda do fundo da panela. Depois disso, transfere essa mistura para um refratário untado com um pouco de manteiga e deixe esfriar. Depois que estiver frio é só você cortar e passar cada pedacinho por um pouco de açúcar. Espero que vocês tenham gostado dessa receita e que ela tenha trazido para vocês lembranças boas da infância como ela trouxe para mim. Não esquece também de deixar seu like aqui embaixo, deixa seu comentário e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Aproveita também para me seguir nas outras redes sociais, que eu sempre publico por lá quando tem conteúdo novo, aqui no canal ou lá no blog. Um beijo e até a próxima receita.